Alô, torcedor ABCdista! Nesta sexta, o ABC tem mais uma missão pela Série B. Jogando na Arena das Dunas para enfrentar o Vitória. Faça o ABC mais forte. Mostre sua paixão, jogue junto. Traga sua bandeira, prepare o seu canto, vista o manto sagrado. Chame os amigos e venha empurrar o mais querido em mais um importante desafio. Vendas ABC Store, estou contigo. Bora, ABC!